Um olhar do alto é a tecnologia dando mais uma mãozinha nas eleições. Dessa vez, 100 drones serão usados em todo o país pela Polícia Federal para fiscalizar crimes eleitorais. A polícia já utiliza drones há bastante tempo em outras situações, em outros crimes, em outras constatações, até de perícias e mesmo investigações, né? Por ser um equipamento que permite essa abordagem discreta. Essa é a primeira vez que as eleições vão contar com drones nesse papel de fiscalização. Só que em Goiás serão usados oito desses equipamentos. Por causa da tecnologia de ponta e por permitirem uma aproximação segura e discreta, eles são capazes de flagrar situações como compra de votos, boca de urna e também o transporte de eleitores. Essas imagens gravadas pela Polícia Federal simulam uma tentativa de boca de urna. Um homem oferece santinhos para três mulheres. Reparem que a câmera se aproxima e a imagem é nítida, sendo possível identificar claramente o suspeito. Nessa outra gravação, uma simulação de compra de votos. Mais uma vez, o drone captura as imagens com nitidez. Assim que algo de errado é identificado, uma equipe da Polícia Federal é acionada para analisar o caso e tomar as providências necessárias, como explica o delegado-chefe da Polícia Federal de Anápolis, cidade que já conta com o drone no trabalho de investigação. Já vai ser realizado um levantamento prévio de quais locais poderão acontecer, mas no caso de denúncia, a equipe poderá se deslocar sim ao local onde estaria sendo cometido crime eleitoral. Além de Goiânia e Anápolis, Jatai também tem drone próprio. Mas as cidades e zonas eleitorais que vão receber esse tipo de fiscalização ainda serão definidas. Serão zonas eleitorais, Goiânia, Anápolis e Jatai, que são sede de Polícia Federal, e outras que o próprio presidente do tribunal vai entender como problemáticas, que são históricos, já tem histórico de problemas nas eleições municipais.